Então, você tem que fazer um approach um pouco mais para o palatino. E quando você vai fazer esse tipo de approach à mão livre, a possibilidade de você ter intercorrência, de você ter problema, é muito grande. Se você ver um caso como esse, essa paciente me procurou com essa condição, a gente instalou implante nela e a gente resolveu desta maneira, olha só. Então, uma paciente que tem essa demanda ou essa exigência estética, olha só. Vamos ver o que ela tem aí. Então, ela tem lente de contato com os caminhos, ela tem implante no 11, ela tem coroas no 12 e no 22 e ela tem laminado no 21. Então, você imagina se eu erro em posicionamento tridimensional nessa região do implante aqui. Então, o que eu falo para você? Se hoje você tem uma tecnologia disponível que pode te ajudar a obter resultados como esse, com previsibilidade, não tem sentido você não usar, você não utilizar. Por isso é que eu falo, olha, mas como é que eu posso ter credibilidade nisso? Como é que eu consigo? É você executar o planejamento correto e utilizar as técnicas adequadas para chegar àquele planejamento. Está certo? É isso que você precisa. Agora, você precisa entender o porquê disso. Você precisa entender que a base do tratamento, a base do implante, a posição tridimensional do seu implante é fundamental para que você tenha sucesso. Ou no caso como esse, que eu mostrei agora a ponta para vocês, que eu usei o próprio dente dela, os dois laterais, são implantes e as próteses são os dentes definitivos dessa paciente. Será que a mão livre aqui a gente consegue esse porquê de tridimensional? Isso não sou eu que tenho que responder. Essa pergunta você tem que fazer para você mesmo, para que você saiba. que é quando eu falei para vocês, olha. Então, quando eu entendo o porquê que eu preciso, ah, eu estou com um problema, né? Vamos dizer, chega um caso como esse para você. Você não quer correr risco de ter intercorrente, né? Então, espera lá, eu tenho riscos se eu utilizar a técnica convencional? Muitas vezes eu falo que esse tipo de caso é o caso mais difícil hoje da implanta dentia. E é o caso que dá o melhor resultado, que é o que é mais previsível, desde que você, o quê? Tenha a posição tridimensional correta do seu implante. E como é que eu consigo a posição tridimensional correta para o meu implante? Para a emergência protética. Esse caso é o caso mais, esse tipo de caso, não esse aqui. O tipo de caso, extração e colocação de pacientes jovens, mas é um dos casos que muito me aparecem hoje e que aparecem para vocês também. O tipo de caso, 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 o